Venham conhecer o maior OT da história, Rubinote. Com o sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-Pvp, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinote, o servidor mais completo. Comprar Tibia Coins para ter os melhores itens, tudo isso de forma parcelada, você encontra aqui, reidoscoins.com.br. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Blackjack, roleta, goal game e muito mais. Conheça também Sports Patch. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse TibiaBlackjack.com Molten Lodge Um servidor repleto de batalhas épicas. Escolha entre 8 vocações. Dungeons de áreas desafiadoras. Novos voces. Forja customizada. Roda de habilidades. Tudo isso e muito mais. Molten Lodge E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Evadrael. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje, galera, estamos aqui no Rubinote. Com o Evadrael, eu sou o Itter. E pra você que acompanha o canal há algum tempo, você já sabe que esse é o nome do meu main char lá no global, né? Um EK level 460. E agora eu tô criando ele aqui no Rubinote. Ivo, mas você não tava com o ED aí no Rubinote? Sim, galera. Mas... Não sei se vocês perceberam. Mas eu não levo muito jeito pra jogar de druida, né? Todo vídeo que eu posto, eu tô morrendo com ele. E bom, pessoal. Basicamente, estou criando o EK aqui no Rubinote. Eu quero fazer uma série que eu meio que tentava relutar pra não fazer. Que é o famoso, né? Do zero ao mil. Eu vou tentar fazer aqui no Rubinote, né? No servidor Elysian, que é o servidor não PVP. Ah, Evo, seu Charlovinho. Sim, Evo, Charlovinho. Então, vou escolher a vocação Kinect, que é a vocação que eu sempre gostei de jogar. Consigo jogar solo de uma forma melhor com o EK. Então, essa vai ser a vocação que vamos escolher. Bom, gente. Coisas que quero aproveitar pra bater um papo com vocês aqui neste vídeo. Falando aqui já e passando pra mainland aqui. Essa série, eu vou tentar fazer sempre um resuminho de tudo que eu tô fazendo dentro do servidor. Quais são as principais hunts por faixa de level, progressão de skill, as quests que a gente tá fazendo. Eu vou tentar postar tudo nessa série aqui, do zero ao mil, dentro do Elysian aqui no Rubinote. Vou tentar estar participando do castle, dos eventos, dos bosses também. Então, essa é uma das missões aí com esse personagem, certo? Pra quem quer saber um pouquinho mais sobre o Rubinote, tem um vídeo aqui no canal já. Dois vídeos, na realidade, a gente fazendo uma análise bem completinha sobre o Rubinote. Então, um servidor aí com mapa global, mas muito, muito bem customizado. Com todas as features do global. E assim, gente. Quero aproveitar bastante essa série. Faz tempo que eu não jogo um servidor com mapa global. Vocês sabem, eu já tive uma série aqui jogando Safebra, que era um servidor antigo que eu jogava, que era não PVP também. E era muito bacana desenvolver a série. Lá eu cheguei a pegar a level mil. A gente fez o do zero ao mil, consegui atingir o objetivo. E agora a ideia é atingir aqui no Rubinote esse objetivo também, certo? Bom, pra quem não sabe, o Rubinote é um servidor que tem várias features novas, certo? Uma delas, tá, pessoal? Você consegue aqui na ilha, né? Na nossa ilha da Forge aqui, por exemplo. A gente tem várias áreas aqui pra você treinar com os Dummies ali fora. O mapa foi personalizado em alguns pontos pra trazer uma imersão maior pros players também. E logo no começo aqui do Rubinote, se você upar um pouquinho, você vai conseguir ganhar ali algumas recompensas. Inclusive, tem um ponto que é importante a gente passar pra vocês. Vamos até lá pra ilha lá, gente? Vamos ver aqui a Task Island. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Quando vocês começam no Rubinote, já vem aqui pra Task Island, tá? Pra você começar as suas Tasks. Quanto antes você começar, melhor vai ser. Porque elas dão recompensas muito boas pra quem tá começando o servidor, tá? E vão te ajudar bastante. E é muito fácil de chegar. Estava sentindo falta desses gritinhos, gente. Vou pegar aqui a Task de Hot Worms, ó. É necessário matar 100% dos monstros solicitados. Eu vou ganhar 4 mil de ESP vezes a minha rate e mais 10k de Gold. Então, pra quem tá começando, gente, já é uma ajuda bem legal aqui pro começo do server. Um dos pontos legais, né, do server ter todas as features é o som. Evo, vai ter hunting em Banutinha? Vai ter hunting em Banutinha aqui no Rubinote com toda certeza. Principalmente jogando de EK, né, pessoal? A gente com certeza vai caçar um pouquinho em Banutinha. Não posso largar a mão de jeito nenhum, né? Bom, peguei a Task, tá, gente, de Hot Worms. Deixa eu só ver no Questlog aqui se ela aparece. Eu não lembro. Task System, aqui, Hot Worms. Beleza, aparece aqui pra gente. Boa, ó. A gente consegue acompanhar aqui certinho como que tá a nossa Task. Você pode aproveitar já, além de fazer a Task, né, você já consegue upar um level, né? O servidor é estagiado, então no começo é mais fácil de você pegar níveis aqui. Então, vai ser bem tranquilo de fazer. Gente, só vou regular esse som aqui. Vamos ver. Ah, pra vocês nem tá saindo som. Agora que eu percebi aqui no OBS. Deixa eu deixar o som saindo um pouquinho só pra vocês aí. Vocês acham que conseguem acompanhar? Ah, o som tá comendo solto aqui. Eu vou abaixar o som pra mim aqui. O som no Tibia ficou bom. Particularmente eu gosto. Pra quem joga solo, é um motivo a mais pra você ficar concentrado, né? E não ficar dormindo na range. As hotkeys nem estão configuradas ainda. Bom, pessoal. No vídeo de hoje, eu queria mais aproveitar esses primeiros momentos aqui do Rubinot. Pra falar pra vocês, né, desse projetinho aí do Zero On View que a gente vai fazer aqui com o Evodrial Soul Eater. Eu pretendo postar pelo menos um vídeo semanal, fazendo um resumo da semana, tudo que eu fiz no Rubinot. Postar pra vocês aqui no canal. Se vocês tiverem dicas, dúvidas também, deixem nos comentários. Os comentários de vocês sempre são muito importantes pra eu continuar produzindo conteúdo. No momento em que gravo este vídeo, a gente tá próximo dos 3 mil inscritos. Então, se na hora do post já tiver chegado, meu muito obrigado. A você que vem acompanhando os conteúdos. Aos membros do canal também que fazem toda a diferença. Meu muito obrigado, certo? E bom, galera. Agora, tá? Eu vou finalizar o vídeo, mas eu vou seguir aqui fazendo essa task de Hot Warming. E provavelmente já pro próximo vídeo a gente já tem upado um pouquinho mais. Eu vou botar o Char pra treinar daqui a pouco também. Pra upar os skills, pra facilitar um pouquinho esse up level. E eu quero fazer as coisas com calma. Acho que é essa que vai ser a graça aqui. A gente vai fazendo as coisas com tranquilidade. Eu vou verificar, certo? Se a gente consegue trazer algum druid aí pra jogar com a gente. Algum mage pra jogar com a gente. Quem sabe o Pig Nelson, famoso aqui no canal, já não cola aí com a gente pra jogar também. Tá? E aí, a gente consegue ter um apoio, um suporte aí nessa evolução do personagem. Beleza? Bom, pessoal. Quero agradecer vocês por todos os comentários, todas as interações, todos os likes que vocês vêm deixado. Certo? Não se esqueçam nunca. Fiquem sempre tranquilos. Um abraço do Evo e até a próxima. Tchau, tchau. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Inscreva-se. Legenda Adriana Zanotto